Chamo o Léozinho no WhatsApp que hoje não vai arrumar problema Seleciona nas bandida que hoje o lonzeira vai de panameira Bota o perfume mais caro que hoje o Kaique vai cheiroso Vamo trombar com o bonde da Lequina que hoje a noite é de estorobô Ele pode não ser o mais atraente, mas quando vejo que ele é bem sucedido Isso faz com que eu o prefira em relação aos outros Por que ele é o cara Fecha o camarote, suco natural Siroc Que hoje nós saca o malote, e ela joga o pacote Fecha o camarote e desce o combo de Siroc Hoje nós saca o malote e ela joga o pacote Fecha o camarote e desce o combo de sirote Hoje nós saca o malote e ela joga o pacote Fecha o camalote e desce o combo de ciroque Hoje nós saca o malote e ela joga o pacote Fecha o camalote e desce o combo de ciroque Hoje nós saca o malote e ela joga o pacote Chama o Léo no WhatsApp que hoje nós vai arrumar problema Selecionando os bandida que hoje o lonzeira tá de panamear Fui mais caro que hoje os meninos vai cheiroso Fala um tromba com um monte das bandida e hoje a noite é de estourão Fecha o camalote e suco natural ciroque Que hoje nós saca o malote e ela joga o pacote Fecha o camalote e desce o combo de ciroque Hoje nós saca o malote e ela joga bem jogando Fecha o camalote e desce o combo de ciroque Hoje nós saca o malote e ela joga o pacote Fecha o camalote e suco natural ciroque Hoje nós saca o malote e ela joga bem jogando Fecha o camalote e desce o combo de ciroque Hoje nós saca o malote Fecha o camalote e desce o combo de ciroque Hoje nós saca o malote e ela joga o pacote E ela joga o pacote e ela joga o pacote Hoje nós saca o malote e ela joga bem jogando Vem, vem, então vem Vem, 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 vem Vamos trombar com o bonde da Lequina que hoje a noite é de estourão